E esse partido vamos pintar ele ou não? Pô, já toca logo uma tinta Se eu tirar esse cartão, aí ficar o cáter todo, entendeu? Aham Aí uma ação não vai dar Não, tranquilo Ah, esse aqui eu não botei aí não Não, pode acrescentar É o calço do... É Ih! 3x do bloco O finalismo ali